Envolver-se na política é uma obrigação para um cristão. Nós, os cristãos, não podemos fazer igual a Pilatos e lavar as mãos. Não podemos. Temos de nos meter na política. Porque a política é uma das formas mais altas de caridade, porque busca o bem comum. Os leigos cristãos devem trabalhar na política. A política está muito suja, mas eu pergunto, está suja por quê? Por que os cristãos não se meteram nela com o espírito evangélico? É a pergunta que eu faço. É fácil dizer que a culpa é dos outros. Mas eu, o que eu faço? Isto é um dever. Trabalhar para o bem comum é um dever do cristão.